Quanta bobagem é, tudo que se valou Me olho no espelho, que já nem sei mais que sou Quanto talento pra discutir em pão Será tão chátil nossa lilação Não tem que ser assim, tanto de um bom, um abendor Pra que que a gente tem que se alistar? Então volta pra mim, deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Falsas promessas que eu busco para trás Mas ninguém cede e pensa em voltar atrás Não tem que ser assim, tanto de um bom, um abendor Pra que que a gente tem que se alistar? Então volta pra mim, deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Esquece esse jogo, não há vencer dor O tempo, o roteiro de sempre dançou Outra noite, os planos de poder, vivendo um bom, um rio Mas tô aqui, sem ter justi, volta pra mim Tem que ser assim, tanto de um bom, um abendor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.